Você está cansado de ficar esfregando o piso da sua casa, tudo sujo e não limpar? Hoje vamos ensinar para vocês um produto para remover qualquer tipo de sujeira do piso. O seu piso vai ficar branquinho novamente. Então, vamos para o vídeo! Para fazer o nosso produto, vamos usar Vamos pegar um recipiente com um pouco de água e depois vamos colocar os produtos. Não tem a quantidade certa de produto que você deve usar. É só você misturar um pouco num pote de cada produto. Veja só como vamos fazer. Depois que você misturou todos os produtos, é só você jogar no piso. Você não precisa deixar reagir, pois esse produto é muito forte e a reação é imediata. Com o auxílio de uma buchinha ou com até mesmo uma vassoura, você já pode começar a estregar o chão. Veja como limpa tudo. O nosso piso aqui estava encardido. Já tentamos limpar com qualquer tipo de produto e nunca deu certo. Esse produto é muito bom. Veja só como vai ficar o resultado final. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Veja que com esse produto o nosso piso ficou limpinho novamente Você pode estar fazendo aí na sua casa que o resultado vai ser igual esse O produto é muito bom Espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande abraço e tchau tchau